A palavra é o Dr. Jair Felício, engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, mestre em engenharia e membro da fundador da Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a V. Exª, Sr. Ministro Dias Toffoli, a V. Exª, Dr. Márcio José Guizzi, subprocurador-geral da República, a V. Exª, Dr. Carmen Lilian Oliveira de Souza, secretária da audiência. A quem renovo os cumprimentos pelo Dia Internacional da Mulher e a todas as mulheres presentes aqui e a de todo mundo. A minha apresentação, basicamente, vai ser relatar a regulamentação e os limites de exposição. Antes, me permita fazer alguma colocação. No tocante é o seguinte, nós tivemos a oportunidade de participar das medições de radiação eletromagnética ao longo da Avenida Paulista, provenientes de instalações de rádio, TV e rádio FM. Isso foi em 1985, 1986, uma atividade de intercâmbio e pesquisa com as empresas em universidades públicas, na época de Intel, Fundacentro, CETESB, USP, empresas de telecomunicações, na época do sistema Telebrás. Então, foi uma ocasião também de bastante polêmica, sob radiações não ionizantes, ao longo da Avenida Paulista, não só na altura dos prédios, como também ao longo da Avenida. E, depois, com o implemento da telefonia celular, também tivemos uma polêmica bastante grande sobre esse assunto. E tivemos também, então, a satisfação de participar nesse trabalho, em conjunto com universidades e empresas do sistema Telebrás, no qual atuamos, com reclamação da comunidade e vizinhança, referente a ruídos e radiações. Gostaria, se me permite também, de fazer uma colocação sobre a Associação Brasileira de Inigências Ocupacionais. Ela é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 1994, que congrega pessoas físicas e jurídicas, no qual nós temos engenheiros, médicos, pesquisadores, toxicologistas, biólogos, epidemiologistas, físicos, químicos, etc. E o que me permita colocar o que é a higiene ocupacional? É uma ciência e arte dedicada ao estudo e ao gerenciamento das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos, por meios e ações de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle das condições locais de trabalho, visando a preservação da saúde e bem-estar dos trabalhadores, considerando ainda o meio ambiente e a comunidade. Anualmente, a ABHO tem o direito de traduzir este livreto da Associação Americana de Inigências Ocupacionais, no qual está todos os limites de tolerância, limites de disposição, para os agentes físicos, químicos e biológicos. Então, aqui estão os limites e critérios que são adotados no tocante à exposição ocupacional. Então, já falei do objetivo da apresentação. Nós vamos comentar alguma coisa de conceitos básicos que já foram aqui colocados. Regulamentação internacional, regulamentação no Brasil, principais estudos, considerações e conclusões. Os conceitos básicos, acho que já foram aqui bastante colocados no decorrer desses dois dias. O campo elétrico tem as suas características, o campo magnético tem as suas características. Então, brevemente, o campo elétrico é proporcional ao número de cargas elétricas. Um equipamento conectado à rede elétrica gera o campo elétrico, devido à presença de cargas. Ele diminui rapidamente ao aumentar essa distância da fonte de geração. É fortemente atinuado pela maioria dos materiais, como parede, telhado, árvores. Já o campo magnético é proporcional à intensidade de corrente elétrica. Um equipamento conectado à rede elétrica gera campo magnético, quando está em funcionamento, devido ao movimento da corrente elétrica. Também diminui rapidamente ao aumentar essa distância da fonte de geração. Porém, não é fortemente atinuado por nenhum material. Aí, só para ilustrar uma característica de propagação do campo elétrico, cuja unidade de medida é quilovolts por metro. E o campo magnético tem essa característica de propagação, cuja unidade de medida é em microtesla. A regulamentação internacional adotada, como os senhores puderam já presenciar aqui, já ouvirem, é a ICNIRC, que foi adotada pela Organização Mundial de Saúde. Um relacionamento que, por meio de uma parceria com o projeto de campos magnéticos da Organização Mundial de Saúde. Aqui temos aquela famosa tabela, que é adotada aqui no país, da ICNIRC, no qual nós temos ali, para o público geral, 60 Hz, 4,17 para campo elétrico e 83,33 para campo magnético. E para o ocupacional, temos 8,33 de campo elétrico e, para campo magnético, 416,67. Notar que, hoje, em 2010, o ICNIRC elevou o campo magnético limite para 200 microtesla. E hoje ainda nós adotamos de 83,33. Aqui também para ilustrar que, no primeiro dia de apresentação, o senhor ministro questionou sobre os critérios limites para a exposição ocupacional. São esses que estão aqui colocados. Então, a norma brasileira, a regulamentação brasileira, quem rege a esse tipo de critério, seria a NR15, da portaria 3214, do Ministério do Trabalho e Emprego. No caso, se não houver limites a ser colocados nessa norma regulamentadora, a NR9, que é Programa de Prevenção e Riscos Ambientais, diz o seguinte, no seu sub-item 935, é o PPRA. Quando, na ausência de limites previstos na NR15, adotar os limites da CGA. Então, isso também está previsto quando não houver previsão na normativa brasileira. Então, no caso, no nosso presente caso, como não há esse limite apregoado na nossa legislação, ele chama, então, esses limites da CGA. Então, no nosso presente caso, os critérios aqui para exposição ocupacional. Para campos elétricos, as exposições na faixa de 0 a 220 Hz, que é o nosso caso, não devem exceder o valor teto de 25 kW por metro. E para campos magnéticos, para 60 Hz, não devem exceder o valor de 1.000 microtesla. Isso é ocupacional. O valor teto é aquele valor que não pode ser ultrapassado em nenhum momento da jornada de trabalho. Diferentemente daqueles limites que são aqui colocados, que é para uma exposição contínua. Não é limitado ao tempo. Já foi falado aqui sobre a regulamentação no Brasil. Então, nós temos principalmente a norma da BNT NBR 5422, de 28 de 1985. Ela trata do quê? Do projeto de linhas aéreas de transmissão de energia elétrica. Temos depois a norma da BNT 15.415, de 30 de novembro de 2006, que ela estabelece métodos de medição e níveis de referência para exposição a campos elétricos e magnéticos na frequência de 50 e 60 Hz. Também estabelece limite para exposição do público em geral, de 83,33 microtesla para campo magnético e 4,17 kV para campo elétrico na frequência de 60 Hz. Estabelece também procedimentos e padrões de medição. Temos, então, após isso, a Lei Federal 11.934, de 5 de maio de 2009, no qual traz o limite para exposição do público em geral, de 83,33 microtesla para campo magnético e 4,17 para campo elétrico. E dá também o limite para exposição ocupacional, que foi muito bom, porque esse livreto só traz o limite teto. E aqui ela trouxe o limite para exposição ao longo da jornada, que é de 416,67 microtesla para campo magnético e 8,33 kV para campo elétrico. Temos, depois, a resolução normativa 398 e 413, da ANAEL. Ambas regulamentam a Lei Federal, que estabelece os procedimentos para regular e fiscalizar o atendimento aos limites de exposição aos campos elétricos e magnéticos. E, em São Paulo, capital, temos a portaria 80 da Secretaria do Verde e do Mãe Ambiente, que considera a necessidade de regulamentar e tornar públicos os procedimentos para o controle ambiental da instalação e da operação de subestações das linhas de transmissão de energia elétrica no município de São Paulo. Aqui temos as resoluções da ANAEL, que colocam os limites, disposição ao campo elétrico e ao campo magnético. Também mais resoluções da ANAEL, que já foram aqui comentadas. E as empresas de energia elétrica tiveram, pela resolução ANAEL, até o dia 30 de dezembro de 2010, para apresentar os seus valores, para fazer as suas medições e cálculos e apresentar a ANAEL. Para até 500 kV, teve até 30 de dezembro de 2010. Até o 30 de junho de 2011, com tensão superior a 230 kV, tiveram até 30 de junho e até 29 de dezembro de 2011, para instalações com tensões menores ou iguais a 230 kV. Então, os agentes tiveram que enviar uma correspondência à ANAEL com esses valores, com essas medições. A portaria da Secretaria do Verde e do Mãe Ambiente estabelece procedimento para licenciamento ambiental, e no qual ela pede que o licenciamento ambiental se dará com a prévia apresentação dos seguintes estudos ambientais. EIA e RIMA, Estudo de Impacto Ambiental, e respectivo relatório, para tensão nominal superior a 230 kV. E EVA, Estudo de Inviabilidade Ambiental, para instalações com tensão nominal de 69 kV a 230 kV. E todas as empresas devem fornecer à Secretaria um cadastro atualizado de infraestrutura existente. E está previsto também que a Secretaria promoverá as medições periódicas para avaliação da exposição da população, em geral, aos campos eletromagnéticos gerados pela infraestrutura das concessionárias. Aqui foram os principais estudos de pesquisa no Brasil, já foi aqui colocado. Aqui eu vou dar alguns exemplos daquelas medições que são obrigatórias para as empresas fornecerem à ANAEL, dentro daqueles prazos definidos, em cumprimento às resoluções. Aqui uma instalação típica, de linha de transmissão. Aqui estão as fotos, onde foram feitas as medições, onde tem o medidor. E vamos ver se nessa tabela dá para a gente ter uma melhor ideia dos valores obtidos. Então, na terceira coluna, temos para campo elétrico e na quarta coluna para campos magnéticos. Os valores variaram de 0.07, 0.02, 0.02 para campo magnético. Uma outra avaliação, em outro local, obtiveram-se valores de campo elétrico de 0.012, 0.08 a no máximo 0.944 e de campo magnético em torno de 0.10 a 0.17. Aqui mais um tipo de instalação. Na realidade, aqui, a gente só quis mostrar os valores que estão obtidos foram bem aquém daqueles limites preconizados. aqui há algumas considerações sobre as normas, legislações e regulamentos. No ano de 2003, foi criada uma comissão nacional de bioeletromagnetismo no âmbito da Casa Civil da Presidência da República, com a participação de todos os ministérios da República. As atividades convergiram para a realização de uma audiência pública para a discussão de um projeto de lei e foi aprovada, em maio de 2009, a Lei nº 11.934, de 5 de maio de 2009. A Organização Mundial da Saúde recomendou e adotou os limites preconizados pelo ICNIRP para exposição humana a campos elétricos e magnéticos em baixa frequência. De forma análoga, a Lei nº 11.934 também adotou os mesmos parâmetros. O ICNIRP elaborou um guia no qual estabelecem os limites de segurança recomendados para exposição a campos elétricos. Aqui eu acho importante. O valor limite de segurança para exposição ocupacional de densidade recorrente está definido como 10 mA por metro quadrado para 60 Hz. dez vezes menor que o valor básico da restrição. Quer dizer, quando se coloca, tem um valor básico de restrição que seria aquele lá que não pode ser ultrapassado. Mas o legislador, enfim, por questões de segurança, ele reduziu em dez vezes para exposição ocupacional. Já para a população em geral, recebeu um valor adicional de cinco vezes menos em relação ao público-ocupacional. Isso quer dizer, a população em geral está mais segura quanto àquela restrição básica. Aí vieram as exposições para a disposição ocupacional reduziu em dez vezes e depois para a população reduziu em cinco vezes. A ABNT, NBR 5415-2006, introduzindo no contexto brasileiro, não apenas o conceito de níveis de referência, como os quantificam em relação ao nível de restrição básica. Então, os níveis de referência são estabelecidos a partir da restrição básica. Então, isso que a gente vê aqui não é restrição básica, é os níveis de referência. A restrição básica seria maior. Os limites de exposição à população são aqueles já colocados aqui. O comentário geral é que, admitindo os fatores de segurança como considerados aspectos de precaução, já achamos que, de certa forma, o fator de precaução já está aqui adotado. Como conclusão, me permita, só falta uma, a Lei nº 11.934, que dispõe sobre limites de exposição humana e campos eletromagnéticos, utiliza os valores e limites adotados pela OMS, que são adequados e devem ser cumpridos tanto na dimensão da população em geral como na dimensão dos trabalhadores. Sua regulamentação tornou-o operacionalmente aplicável. A norma brasileira BNT 15415 deve ser conhecida e corretamente cumprida, tendo em vista seus objetivos de redução da exposição e prevenção à saúde humana. As resoluções normativas devem ser conhecidas e corretamente aplicadas. As resoluções, a nosso modo de ver, são de extrema importância para o país e para a comunidade técnica e científica, pois desmistificam a polêmica sobre os níveis e limites de exposição. Prova disso, me permita, mais um minuto, por favor, os critérios da resolução da Anatel 303, de 2 de junho de 2002, quando houve aquela enorme polêmica sobre o uso dos celulares, que causavam câncer, enfim, uma série de coisas. E essa da resolução da Anatel, que aprovou o economismo sobre radiação e disposições a campos magnéticos na faixa de radiofrequência, a partir das restrições básicas, a resolução utiliza largamente a expressão verificação do atendimento aos limites da exposição. A nosso modo de ver, fazer isto é correto em termos de proteção à saúde. Então, é necessário enfatizar o respeito a esses diplomas legais de abrangência nacional, de forma a não considerar metodologias, critérios particulares específicos de cada município, de cada estado e de cada país, pois nenhuma norma, a nosso modo de ver, é auto-aplicável. Ela necessita que seja referendada por uma lei, por um decreto, por uma portaria ou resolução que tenha valor legal para o seu cumprimento obrigatório. E, por fim, houve um significativo avianço nas pesquisas científicas na formação de recursos humanos especializados nas áreas de conhecimento sobre os efeitos dos campos elétricos magnéticos no Brasil. A comunidade científica deve dar continuidade ao intercâmbio técnico-científico entre os pesquisadores nacionais e internacionais. Deve haver uma abordagem multidisciplinar do sistema elétrico do ponto de vista físico, econômico, institucional e socioambiental. Obrigado, desculpe, e o avanço informado. Agradeço ao doutor Jair. Passo a...